A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará conversar com o nosso companheiro, o nosso repórter, Jonas Melo, boa tarde. Comunicando, Jonas Melo. Muito boa tarde a vocês, João Paulo, um abraço aí ao Casabano, na Mato de Som, também ligado com a gente, o prefeito de Campos Sá, Moeiros, Moeiros de Melo. E dizer a você, João Paulo, que na manhã desta quinta-feira, o presidente Walter Cavalcante participou de um evento, mas a gente traz essa matéria daqui a pouquinho. E dizer a você que o presidente da Assembleia Legislativa, Jardim Buquerque, do Partido Republicano da Rota Social, anuncia no próximo dia 30 que lançará a campanha Ceará Sem Drogas. O objetivo é discutir saídas para o problema. A campanha será desencadeada na mídia e contará com caravanas e especialistas que irão para o interior do Ceará. Será o apoio de entidades públicas e privadas que trabalham com drogaditos. Zezinho Buquerque garante que essa campanha não tenha cunho eleitoral. O deputado poderá ir para a reeleição, ou quem sabe ter o nome indicado para disputar o governo do Estado pelo seu partido. Ele também é responsável por uma campanha no sertão cearense que reivindica a prometida refinaria Prêmio 2 para o Ceará. E como eu disse a você, o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Walter Cavalcante, do PMTB, participou hoje no Latorros de Melo, no bairro Jacarecanga, de uma doação de alimentos para o imprede para o Latorros de Melo, feita em dezembro na festa dos servidores da Câmara Municipal de Fortaleza. Vamos ouvir o que diz Walter Cavalcante. Bom, o juizista da Câmara Municipal de Fortaleza, o vereador Walter Cavalcante, do PMTB, entregou hoje ao Latorros de Melo 270 quilos de alimentos arrecadariam a festa de final de ano. O que representa para a instituição Câmara Municipal essa atitude, por somar parte daquelas pessoas que fizeram a lei? Bom, para a gente é um ministro da Câmara, que foi de todos os funcionários, aquele mais índice, aquele que foi da Câmara, até o diretor-geral, todos eles, eu vou fazer isso. Em nome dessas pessoas, em nome desses colegas, nós estamos aqui entregando lá todo o dinheiro, o alimento que nós estamos recatando na festa. Hoje em dia, nossa festa, a nossa atualidade, nós exigimos, em nome de todos os vereadores, em nome de todos os funcionários, em nome de todos aqueles que fazem a comunicação da Câmara Municipal, não só da rádio, como da velha rocha, nós estamos aqui entregando ao lado do dinheiro, da Câmara Municipal, não só da rádio, uma cobrança do senhor, uma solicitação, uma questão da ampliação das estruturas, o senhor tem como ajudar a tabela municipal, o presidente da Câmara? É, o senhor vai receber, são os dados, os dados, os dados, os dados, os prefeitos, aqui a gente já vai ajudar, ajudar o que o senhor tem no processo de instituição, a Câmara tem que ser um parceiro do prefeito, respeitando a autologia dos prefeitos, mas eles têm um diálogo muito bom, e, de repente, a partir da ficha, a Câmara Municipal, o que o senhor tem no processo de instituição da Câmara Municipal, amplia, amplia, produções aqui no Brasil, para a gente trabalhar junto, aqui, a Câmara Municipal, e o que a gente vai fazer, em que dizer a você, para os ouvintes do programa João Paulo Montes, na ANC 120, que o pagamento do Garantia Safra começa este mês, à agricultora do Nordeste. O Ministério do Desenvolvimento Agrário autorizou o pagamento de benefícios à agricultora entre 74 municípios da região Nordeste que aderiram à garantia safra. Nós vamos direto à Brasília com a repórter Paula de Castro. Ela tem detalhes. 74 municípios da região Nordeste vão receber os repasses referentes à safra de 2012 e 2013. A autorização do pagamento foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira. De acordo com a portaria, os valores serão pagos a partir deste mês aos instrutores de cidades da Bahia, do Ceará, Maranhão, da Paraíba, de Pernambuco, Sergipe e do Piauí. Os recursos serão liberados pela Caixa Econômica Federal de acordo com o calendário de pagamento de benefícios sociais do banco. O Garantia Safra é uma ação do PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar para atender a agricultores familiares que tiveram perda da safra por seca ou pelo excesso de chuva. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, para participar do programa, é preciso que os estados, municípios e agricultores localizados na área de atuação da Sudene façam adesão do projeto. A indenização é paga em até seis parcelas mensais por meio de cartões eletrônicos da Caixa. De Brasília, Paula de Castro. E no Ceará, João Paulo, há três unidades de próprio atendimento de 24 horas. A famosa UPA, construída pelo Governo do Estado, com apoio do Governo Federal, em pleno funcionamento, realizando atendimentos de urgência e emergência todos os dias, inclusive aos domingos e feriados. A partir de amanhã, dia 10 de janeiro, sobe para 14, o total de UPAs 24 horas abertas à população. O grande Governador do Estado do Ceará, Cid Ferreira Gomes, deverá inaugurar às 19 horas, ao lado de José Albuquerque, presidente da Assembleia, Domingos Filho e a prefeita de Itauá. Essa UPA que vai ficar no Sertão dos Iamontes, na cidade de Itauá, terra natal de Domingos Filho, vice-governador. Por lá também, a presença de Roberto Claudio, prefeito de Fortaleza. Você continua com o João Paulo Montes. Só mandar aqui um abraço para o Loro Maia, nosso companheiro jornalista, que se conduz com a gente, o Pinheiro Neto do Monte Castelo, o senhor Zé Ribeiro e a dona Maria Melo em Ponte Quitéria, e o Carlos Federico, nosso amigo jornalista, também ligado com a gente. É com você, João Paulo, da Assembleia ao vivo, o Jonas Melo. Está aí o nosso companheiro Jonas Melo, direto da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Realmente, o Governador Cid Gomes entregando essa UPA amanhã no município de Itauá. Uma excelente obra do Governo do Estado. Me parece que com essa já são várias UPAs, eu não sei o número total ao certo. Vou me lembrar quantas já foram entregues. Entregues pelo Governador Cid Gomes, entregues pelo Governador Cid Gomes, à população do Estado do Ceará. Obrigado. Obrigado. Obrigado.